Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, reino games falando e continuando nossa série aqui Naruto Ultimate Ninja Storm 4, Rod, Tio Boruto e vamos continuar de onde a gente parou Vamos pra luta contra as Dube Vamos lá, lembrando que os episódios estão curtos e alguns longos Deixa o like aí galera, que tá tendo obra aqui, tá uma falação do caramba, ajuda aí Comenta o que vocês estão achando, é vídeo todo dia Vamos lá Eu tô gostando demais desse jogo, mano, tô viciado Gravando igual maluco O que é isso? O que é isso? Oi, eu estou com o primeiro lugar. Arto, eu vou me dar um cara para você. Ok. Primeiro, eu vou fazer a sua parte. 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 Vamos lá. Que isso, mano. Beleza. É uma batalha de gigante. Como é que funciona? Tá, alternar. Tá. Triângulo, quadra, lança, bomba bijou. Beleza. Eita porra. Ah. Ah, bomba bijou. Bomba bijou, bomba bijou, bomba bijou. Vamos ao que ele. Vou porquê ficar só no quadrado mesmo. Eita. Ficou nervoso, hein. Ah, tô sem chakra. Agora ela vai começar a atacar, mano. Pô, destruir esses olhos é foda, mano. Ah, mano. Agora ela vai começar a atacar, mano. Eita. 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 Opa, desviei. Olé. Opa, desviei. Olé. Ah, eu não desviei. Mano, que ele erbeu. Destruiu os olhos, mano. Eita. Vou ficar só no quadrado mesmo. É mais rápido. Pô, aqueles grandes ali que é foda de destruir, mano. Ah, esse anti-ar, cara. Ah, eu sempre pulo antes, cara. Eita, de novo. Ah, agora foi. Quase. Quebra, mano. Sai fora. Uh, o povo. Vamos, senhora, Bisutama. Boa, Bi. Eu jogo logo a Bisutama. Tira. NARUTO NARUTO Eu e você também sou um desfileiro Eu tenho que acertar ele Não... Não... Eu tenho que destruir os olhos pequenos Eu tenho que destruir os olhos pequenos Não, não. Eu queria que você tenha suave intelectual Mas eu tenho que investir Na verdade, como eu já consegui Não dá pra o seu lugar Algumas refletas Eita Como é que é? Tem que fugir? Ih, caralho Fudeu, mano Eu tô fugindo Ai, caralho Ai, que épico, mano Ai, pegou, mano Nossa, o melhor Naruto que eu joguei até agora, mano Que isso E vocês querendo Naruto Online Esse jogo aqui é muito melhor que Naruto Online Ai, tô desviando Eita Uma correria pra desviar, mané Tem que desviar, filho O jogo não desvia pra você, não Ai, pegou de novo Eita Corre, 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 corre Pô, agora os raios tão pegando direto, mano Sai fora Caralho, mano Quase lá Corre, mané Que raios é essa que a Júbia tá lançando? Ih, lá vem merda Nossa Agora joga Bijudama, filhão Tem que desviar Ainda bem que não pegou na gente Beleza, a gente passou Foi tenso, mano Ah, eu apertei, mano Pô, que sacanagem de apertar do comando Tão jogando Bijudama dentro dele E vai explodir, mano Acabou ainda não Pô, que sacanagem Aquela hora eu tinha apertado, não foi? Tchau 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 Vamos lá. 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 Ele continua a pequena... Eu acho que está sendo uma grande seriedade... Eu tenho que chegar para ela... Claro que vocês estão tentando achar que os avanços... Vou deixar o chefeu da defesa. Néjis! Néjis, néjitinha! Ei, Néjis... Vou ficar se calentando, hein! Néjis! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?